Eu vou começar a fazer treino com eles agora. A Brama já até sentou. Antes do Zitz, ela já fez o platz. O Rino também acabou de fazer. É o seguinte, eu usei duas caixas de ovos e dentro, pode reparar, tem biscoitinho, o Lecali. Pro Rino eu coloco cenoura também. A Brama eu coloquei cenoura e o Lecali, ela separou. Ela comeu só o Lecali, né? Que é tipo uma salsichinha. É coisa de ração. Bom, eu vou fechar a caixa. Eu vou colocar lá na sala. Eles têm que ficar esperando aqui na cozinha. Fechei a caixa. Eles têm que abrir depois a caixa. Eu vou colocar lá na sala. Eles têm que esperar aqui na cozinha. Vou colocar na sala. Aí a caixa do Rino. E a da Brama eu vou colocar aqui pra não dar briga. Agora eles estão esperando lá na cozinha ainda. What? Sitz, Brama. Nein, zuruk. Zuruk. Nein, zuruk. Sitz. What? Quando eu falo. What? What? Nimm. Ja, gut. Nimm. Brama. Nimm. Nimm. Hier, Brama. Hier. Hier, Brama. Super, Rino. Rino hat schon gefunden. Ja, Brama. Super. Super. É um ótimo exercício pra manter o cachorro entretido ali. Nimm. Já conseguiu abrir, já comeu tudo. Super, Brama. My health. Mit 128 Spiel- und Spezialformen und einer großen Sammelanbung. Aber die Natur mit dem WWF Group und Usmer The Partner. Gut, super, bravo. Geschafft, ja? Super. Gut, machen wir noch einmal, o. Ja, bravo.